Olá, amigos do YouTube, eu vou sempre para vocês mais um vídeo sobre uma informação bem bacana do Subway Surfers, que é a seguinte. Vocês gostariam de saber se o jogo vai receber uma grande atualização, se eles vão mudar alguma coisa no gameplay logo? Galera, consegui essa informação para a gente, na verdade, com a ajuda de um inscrito do canal e de outra pessoa que perguntou para aquilo games, mas não tive acesso a essa informação. Então vocês gostam que eu traga esse tipo de vídeo aqui para o canal, então já não esquece agora de começo de descer o dedo no joinha. Vamos lá, deixa seu gostei aí para dar aquele apoio, tá? O inscrito do canal que pediu para aquilo games essa informação é o Lucas Pereira. Eu estou olhando aquilo lá de vez em quando porque meu notebook está aqui com o Twitter aberto, tá? Seguinte, o Lucas Pereira perguntou assim para aquilo games, que é desenvolvedora do Subway Surfers. Vocês estão planejando adicionar alguma coisa nova ao Subway Surfers esse ano? Todos queremos saber isso, né galera? Inclusive eu tinha pedido uma coisa parecida com isso naquele vídeo que eu mostrei para vocês sobre o Subway Surfers 2, porque ele não viu dar uma olhada naquele vídeo e aquilo games meio que me deu uma enrolada. Eles falaram, é, a gente talvez tenha alguma coisa nova assim. Dessa vez eles foram mais diretos e revelaram um pouquinho do que eles estão planejando, tá? Seguinte, aí eles responderam assim para o Lucas Pereira. Sim! Opa, já começou aí ó, uma afirmação. Gostei aquilo games. Tem um conteúdo novo de gameplay que já está encaminhado para o quinto aniversário do jogo que vem aí. Caraca, meus amigos, é isso aí, cara! Então aquilo games já tem coisa nova que vai mudar no gameplay do jogo, é isso que a gente está querendo, meus amigos? Ai, 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 eu não aguento isso. Cara, eu olhar isso aqui, esse tweet, eu fico maravilhado, encantado de pensar de que no quinto aniversário do Subway Surfers, que é esse ano, né, o nosso queridinho Subway Surfers está completando cinco aninhos, meia década, cara. É, ele é bem velhinho já. E aquilo games, então, está aí com conteúdo de gameplay para adicionar para a gente, o que é muito importante. Vocês viram, ela falou coisa de gameplay, não foi a atualização, alguma coisa assim, tipo, ah, um novo cenário legalzinho, um novo personagem legalzinho. Não, coisa de gameplay. Cara, isso me deixou muito empolgado. Valeu aí, Lucas Pereira, por ter feito essa pergunta, é um inscrito do canal aí, representando a gente aí, pedindo informações bem úteis para aquilo games. Bom, eu tenho outro tweet aqui, que é de um gringo, eu acredito que é um gringo pelo nome dele, o Robert, ele pediu, o que, qual vai ser, ou como vai ser o seu próximo jogo, né, perguntou isso para aquilo games, e o que que vai ter, e se vai acontecer uma grande atualização no Subway Surfers. Ah, ele foi direto ao ponto também, hein, gostei. E aquilo games falou bem assim, fique de olho aberto para o quinto aniversário que acontece em maio. Então, galera, o quinto aniversário do Subway Surfers, aniversário de cinco aninhos do nosso amorzinho Subway, acontece em maio. Então já temos uma data para a grande atualização do Subway Surfers. Cara, será que tem aí um Subway Surfers 2.0 turbinado? Torcemos para isso acontecer, hein. Eu estou assim direto com a mão, porque eu não estou aguentando, eu estou... Ai, cara, eu estou... Eu estou tendo um xilique, é que eu estou passando mal quase já, para esperar para maio, cara. Mas o Boeing é começo do ano já, né, maio é bem antes da metade aí, então a gente está tranquilo, é só esperar mais alguns meizinhos aí, a gente vai ter a próxima grande atualização do Subway Surfers. O que vocês acham que vai ser? Deixe sua opinião aqui embaixo do vídeo, nos comentários, o que você acha que será a grande atualização do Subway Surfers. Quero a sua opinião. Então, galera, eu tenho muita coisa borbulhando na minha cabeça, não tem nem como eu falar, assim, tanta coisa, tá? Muita coisa bizarra aí, assim, que eu penso que pode ter, coisa legal, outras malucas, é muita coisa mesmo. Mas eu quero a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo do vídeo, tá? Bem importante. Por falar aqui embaixo do vídeo, me acompanhe nas redes sociais, galera. Por lá eu sempre estou conversando com a galera, postando notícias o mais rápido possível, então me acompanhe no Twitter, Facebook e Instagram, que os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Como eu falei no começo, deixa seu joinha se você gosta desse tipo de conteúdo, porque é o seguinte, eu tenho mais informações sobre outras coisas muito importantes do Subway Surfers. Por exemplo, vocês querem saber o que Aquilo Games tem a falar sobre salvar o jogo na nuvem? Pois é, tem informação sobre isso também. Inclusive, foi coisa que eu perguntei pra eles e eles me responderam. Querem saber sobre isso? Deixe seu joinha pra eu saber que se esse vídeo pegar bastante gostei, eu vou saber se vocês querem mais vídeos como esse. Deixa eu lembrar mais do que eu pedi pra Aquilo Games também, galera. Eu sei que eu pedi mais algumas coisinhas bacanas, tá? Ah, seguinte, atualização de Moscou, que até hoje não repetiu. Consegui informação sobre isso aí. Vocês querem também? Posso trazer aqui pro canal. Vamos lá! Desce o dedo no joinha e eu sei que a gente consegue passar dos 300 likes nesse vídeo. Não conseguimos? Vamos lá então! Claro que conseguimos! Conto com o apoio de vocês, se possível também compartilhe esse vídeo no seu Face, Twitter, ou mande pra aquele seu amigo que você sabe que joga Subway Surfers pra deixar ele animadão pra maio quando vai sair a grande atualização do Subway Surfers que eu não vou conseguir dormir direito até maio, cara! Não vai ser difícil dormir! Não dá, velho! Vai ser complicado! Quem é viciado em Subway Surfers sabe do que eu tô falando, né? Mas, galera, eu vou ficando por aqui, então. Espero que eu tenha deixado vocês felizes e ansiosos com essa notícia que eu trouxe pra vocês da grande atualização que deve vir em maio. Aquilo Games podia ter dado um pouco mais de detalhes, hein? Mas, pelo menos, ela já deu datas pra gente o que é uma coisa surreal. Aquilo Games antes não falava nada, né, cara? Agora ela tá respondendo um pouco. Aí eu tô vendo já uma postura mais legal da empresa nessas últimas semanas, meses aí que ela tem adotado. Bem bacana mesmo. Tomara que ela seja mais comunicativa, assim, sobre as coisas que ela pretende fazer no game dela que é jogado por milhões de pessoas todos os dias. Galera, vou ficando por aqui. Um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo! Fui!